o salve salve amigos da wbo tv aqui quem você fala wbo falando hoje diretamente do paraguai em maio de 2025 galera para quem gosta aí de tv box os androids tv chromecast eu vou mostrar aqui para vocês alguns modelos e valores que estão hoje aqui no shopping china que fica aqui dentro do shopping paris do paraguixo olha aqui ó xiaomi tv box modelo s né tá custando aqui para nós 49 doletas hoje o dólar tá 520 beleza multiplica aí por 520 49 50 tem também o modelo mais tique né o mais tique que também o android tv top das galáxias no valor de 40 milhões beleza então está xiaomi o modelo tv box s 49 50 e este aqui 40 doletas e ipotv tem a galera que gosta de ipotv aqui né aqui também temos ipotv tá custando apenas 185 doletas essa brincadeira viu chromecast chromecast tem vários modelos de chromecast a partir de 32 este aqui custando 32 que é o modelo padrão tradicional tem o modelozinho aqui eu mais novinho que custa 39 e tem o modelo mais novo aí que tá custando 53 beleza quem gosta aí dos produtos da amazon tem os fire tv stick aqui tem três modelos de fire tv stick beleza vamos começar aqui pelo fire tv stick light certo fire tv stick light está custando 29 29 doletas fire tv stick light o fire tv stick tradicional sem ser o light 38 doletas o fire tv stick 4k este modelo aqui aqui galera e este aqui ó às vezes você nem encontra aí no site né só comprando de fora mesmo o fire tv stick 4k está custando 36 e esse aqui o 4k com hdr ultra né sendo que esses aqui já são wi-fi 6 beleza ele está custando 39 e ainda tem o fire tv stick 4k max eu já tinha comprado um desse aqui tem lá na loja depois eu vou fazer um vídeozinho para vocês aí está custando 48 doletas beleza e aqui tem as casas das mxq as mxq está custando a partir olha aqui ó 16 doletas um mxq dessa aqui ó 16 dólares a mais em conta mxq beleza tem 17 tem outros modelos aqui que você encontra 18 beleza só tirando a dúvida aqui de vocês dos outros modelos tem este modelo aqui ó que também é android olha que diferente esse aqui cara desses aqui eu tô pensando em levar para fazer um vídeozinho para vocês aí né tá custando apenas 22 olha aí android smart tv vocês acham que eu devo comprar um desse aqui vou comprar um tá baratinho 22 uma tv box no formato no formato no formato de cubo fazer uns vídeos aí para vocês que que vocês acham vou levar esse aqui beleza aqui ela tem o nome receptor 4k mas isso aqui não é um receptor não é uma tv box né certo vamos ver qual é o sistema dela olha aqui que chuca é um dual band córtex 2 giga é muito bom esse modelo aqui vou dar uma levada aí para fazer uns vídeos aí para vocês beleza então acompanha aí salve salve amigos aquele abraço cabeçom teeth e violinha remTo e t e e Obrigado.